E aí meus amigos quartilheiros, eu sou a Produceira da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal, estamos nesse momento aqui na cidade Lagoa dos Gatos, Pernambuco, e aqui em Lagoa dos Gatos, meu amigo, iremos passar na maior reserva de Mata Atlântica do Nordeste, meu amigo, se liga aí que tem muita coisa boa com a parceria da Vox Gráficos, da RS Esportes aí e da Equipa Quadric, esse vídeo vai ser maravilhoso, meu amigo, tamo junto, segue aí que você não vai se arrepender, é pau! Pau começou a trilha e a vizinha aqui veio nos trazer banana aqui, pra gente comer aqui, ó, ó, que maravilha! Recepção aqui, 5 estrelas e Lagoa dos Gatos, meu amigo, é pau! Bora! Vai, vai! E aí E aí E aí E aí Foi a brinda, foi aí Fantástico Que coisa linda, maravilha Lacou é para os gatos Meu amigo, meu amigo, meu amigo, tá tirando o cabaço da trilha É pau, é cacete, meu patrão É pau É, meu amigo, barragem, Bernadina Aqui, ó, pessoal Galeguinho aqui, o galeguinho desenrolado da trilha aqui, viu? Desenrolado Aqui, ó, que coisa linda Uma maravilha, lacou a cidade Maravilhoso, isso é só o primeiro lugar que a gente tá indo Vai passar em cachoeira Uma maravilha, amigo Vamos embora que ainda tem muita trilha pela frente Vamos embora E aí, galeguinho É pau, cara Aqui, meu amigo Pegamos em mundo novo Esse banho maravilhoso Mas que riqueza Uma riqueza que eu não conhecia antes Então tá aqui, ó Lagoa dos gatos E um lugar riquíssimo em água, meu amigo Que maravilha Isso é tudo quadriciclo, meu amigo É pau Com a parceria aí da Vox Gatos Da RS Sports E da equipa quadra, meu amigo A gente tá aqui Proporcionando esse vídeo Parado e consultando vocês Os quadriciclos ficaram pra trás ali, ó E agora a gente vai ter acesso agora A outra cachoeira Que é andando Um pouquinho aqui pra frente Aqui, ó Vamos embora Vou conhecer essa cachoeira agora Meu amigo, olha isso aqui Que riqueza Segue aí A turma tá tudo aqui, ó Admirando A natureza aqui Em Lagoa dos Gatos Segue aí agora A imagem do drone Pra vocês verem Que coisa linda Aqui nessa região maravilhosa Segue aí É, Brunão, aí As cachoeiras É, Brunão, aí 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 É bom, amigo! Vamos lá. Tirou a cerca aí, um recado importante aí pra todo mundo que faz trilha. Tirou a cerca aí, a gente vai passar, pegou a fechada, coloca, quando sair, bota na fechada também. Então tá aí, ó. Ele abriu, tá parando a moto aí e vai fechar a cerca. Do jeito que a gente pegou, a gente deixa. Descendo aqui a mata, isso descendo é bronca, imagina subindo. Isso aqui é tudo rieiro de moto, isso é tudo as motos que fazem subindo. Aqui é bronca. Abraço especial aí, minha amiga Larcon, que tá aqui comigo, me acompanhando na trilha. Tirando o cabaço aqui, ó. Aqui no candor de quadriciclo, tá andando aqui agora. Daqui a pouco ele vai pilotar o quadriciclo. Vamos ver se o bicho pega, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Trilha técnica aqui em Lagoa dos Gatos. Lugar fantástico que eu não conhecia ainda, tô tendo o prazer agora de conhecer. Maravilhoso. Ó, quero ver aí agora. Quero ver aí agora, deixa eu ir. Deixa eu ir aí. Deixa eu passar. Vamos ver aí. Técnica aqui agora Volta o corpo pra frente aqui Vai devagar Vamos ver se eu vou cair Técnica aqui Tá aí, tá aí, é a técnica Isso é técnica Isso é tudo que está no ciclo, papai Isso é bom demais, meu amigo Se ligam aí na técnica Nessa ocasião aqui Desce de ré Desce de ré, bota o corpo pra frente Como vocês viram aí no vídeo E assim, desce na tranquilidade, com segurança Sem perreio, beleza? É isso aí, meu amigo Vem agora, Rafael, inventar Vai, vai, Rafael Bota o capacete, porra Vai, deixa de uma onda Desenrolado Se liga aí na técnica Mais uma vez, de ré Joga o corpo pra frente E desce de boa E desce de boa na tranquilidade Vamos lá Cair devagarinho, devagarinho Vai, acelera Beleza Só na técnica Pra frente Muito bom Muito bom Desenrolado Isso é turma de quadriciclo, meu amigo Trilha técnica Aqui em Lagoa dos Gatos, meu amigo É pressão, papai E tem muito mais pra frente Vamos embora Deixa ele cair, então Deixa ele cair e freia Beleza Vai Empurra ele Aê Isso é importante Isso é muito importante Se você acha que não consegue Passar no obstáculo também Então não tem problema nenhum Desce do quadriciclo De boa na tranquilidade Vai passar do mesmo jeito Vem que bora Pisa na vaga e puxa a língua agora Dale Vai Chama Chama Vai Brilha técnica aqui Bota o corpo pro lado de cara O lado esquerdo Bota o corpo pro lado esquerdo Aqui assim Certo Aê Brilha técnica Ligou 4x4 aqui Liga técnica aqui Um já tá enganchado ali Aqui ó Eita é um lugar diferente Aqui e vai Aqui vai no Aqui vai no outro Tão perto de mim que eu nunca sabia que existia isso aqui. Vou voltar aqui mais vezes. Tamo junto. Salgado! Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha a porteira. A fecharia, né? Vamos parar. Cachoeira aí, ó Vamos embora agora Dar um zerinho rochedo Lembrando que Deve ser utilizar equipamento de segurança E fazer o contrapeso Aí pra O quadricínio não tombar, né? Então, vamos lá agora Zerinho pro povo Zerinho pro povo Agora ela vai a Larcon Meu amigo aí, nunca andou de quadriciclo Vai dar uma voltinha aqui agora Pra aprender, vamos lá Pra baixo Não, pra cima Primeiro Até a quinta Pra cima E pra baixo vai descendo as marchas Acelera aqui Padarinho Acima com o dedo Beleza? E pronto Tá em primeiro aí? Tá em neutro Pra cima agora Pra cima Pra cima Pra cima Aê É só acelerar agora Pra cima E vai trocando de marcha Pra cima Qualquer coisa você freia aí Vai Dale Vai, pô Pode ir, vai Vai Vai, te bora Vai Passa, baixa Passa, baixa Passa, baixa Passa, baixa Vai levando Vai levando E aí Vai levando Tá massa Foi só esquenta Agora Sinta aí Sinta aí A tocada de Pedro Vai Vai Vai! É bom papai Isso é turma do quadriciclo meu amigo Chegamos aqui na Reserva Particular de Patrimônio Natural Pedra Danta Meu amigo isso aqui é maravilhoso, até isso tem aqui Isso é cultura, turma do quadriciclo é cultura papai Show de bola Chegamos aqui na Reserva Pedra Dantas Vê que maravilha, meu almoço Olha que maravilha Todo mundo aqui reunido, a reserva aqui é maravilhosa Logo logo vocês vão ver aí uma imagem fantástica da reserva Estamos aqui na Reserva Pedra Dantas Maravilha, que lugar fantástico Está aqui Zezito Que é o responsável aqui Para adquirir essa reserva maravilhosa Então ele vai falar um pouco aqui do que essa reserva tem para a gente Zezito, o que é que essa reserva Ela tem aqui quantas espécies de passarinho e assim por diante Dá uma geral aí para a gente A gente tem aqui 200 e 84 espécies de passarinho agora que aumentou E também tem um ponto turístico para receber o pessoal Aqui eu já fui na Grêmio 2017 E tem uma trilha maravilhosa para fazer E lá para o mundo já a gente respira Maravilhoso É bom lembrar também que a reserva hoje Ela já tem um local que recebe estudos Ela é, recebe estudantes Nós temos aqui tantas pessoas estudando na área de doutorado Na hora de mestrado Doutorado de São Paulo, mestrado aqui na Paraíba Que vem para aqui para fazer É um campo de treinamento para eles Então a reserva Pedra Dantas hoje Nós estamos aqui dentro de um local Que as duas reservas Pedra Dantas e Frei Caneca Juntas elas somam a maior reserva de preservada de Mata Atlântica do Nordeste Então isso é muito importante Maravilha A preservação que foi A luta que foi de Zezito E de outros aqui para preservar Porque isso aqui era muito de cargueiros Era destruição Então quando eles começaram a proteger a mata Então hoje imagine só um local que tem 284 284 espécies de aves Quer dizer, é considerado um dos locais mais importantes do mundo Para a preservação de aves Está aqui Maravilha Para mim é uma satisfação imensa Estar podendo mostrar Essa obra da natureza Junto aqui com a Turma do Quadriciclo A gente que vem fazendo trilha por muitos cantos aí Que a gente vê aquela seca, né E muita mata que está sendo destruída E a gente se depara com essa maravilha de local aqui Então é a Turma do Quadriciclo Junto aí também Preservando a natureza E vivendo isso aqui, meu amigo Isso é maravilhoso Eu vou lembrando Venham fazer a Rota 104 Rota 104 Eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo Dá uma olhada na Rota 104 Aqui faz parte também da Rota 104 Você vai entender um pouco mais da Rota 104 Aqui na descrição do vídeo Vai ter um link diretamente para você Beleza? Segue aí, segue aí Valeu Saindo lá da reserva A gente chegou aqui Nessa obra da natureza, meu amigo Cachoeira Cacutá Uma maravilha do lugar Vê que coisa linda Que banho maravilhoso Chote bola, meu amigo Isso é Turma do Quadriciclo Desbravando aqui as trilhas do nosso Pernambuco Pra você aí que tá do outro lado da tela Todo mundo aqui, hein? Lagoa dos Gatos A cidade maravilhosa, amigo Cachoeiras encantadoras Vamos lá tomar banho Tomar banho Vamos embora Aqui é liso Aqui por cima Vamos por cima caminhão, né? Tiradoria Aqui é a Turma do Quadriciclo, papai Woooo! Wow! Woo! Woo! É a Riqueza, mano Woo! Woo! Fixa a Riqueza, mano Woo! Woo! Toma! Não pode mudar de carro Sensacional, mano Isso é Turma do Quadriciclo, meu amigo Meu amigo aqui é a Larcon Trilheiro de primeira viagem E aí? Que entendida melhor Eu desconheço, papai Isso é bom demais, velho Palinho, palinho Um recado pra Thiago Um recado pra Thiago Tiagão Aqui não é pai, não, Tiagão Ô, Tiagão, cadê tu, Tiagão? Muito embora pra cá, porra Saindo da Cachoeira agora Lá vai pra minha amiga Larcon aí Pilotando o Quadriciclo Cachoeira 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 alth Sylvia Cachoeira Que lugar top, viu, velho Que barragem é essa aqui? Barragem do Cajueiro, meu amigo Vê que coisa linda Isso é uma maravilha, meu amigo Vê que riqueza Lá vem a galera ali atrás Isso é toma do quadriciclo, meu amigo Isso é bom demais, velho Foda da top, né? Vamos lá Olha aqui, Lagoa dos Gatos Aqui ao fundo, top Vem que coisa linda Imagem sensacional Show de bola Mais um ponto fantástico aqui Aqui em cima, o Cruzeiro do Curão E ao fundo, aqui Lagoa dos Gatos Uma cidade maravilhosa, meu amigo Segue aí a imagem do drone Que vocês vão ver a dimensão disso aqui Isso aqui é simplesmente fantástico Segue aí Tchau 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 Lagoa dos Gatos Lagoa dos Gatos E vamos encerrar aqui o vídeo Tchau Vá e volte para casa na mesma condição que foi Um grande abraço Até a próxima Fui